Salve galera, sejam bem-vindos ao meu canal, começando mais um vídeo hoje aqui. Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Nihei, eu moro no Japão, e hoje eu quero mostrar pra vocês a minha câmera nova. Bom, eu quero contar pra vocês um pouco sobre o porquê que eu escolhi essa câmera, né? E o que que ela vai me beneficiar. Pra quem vem acompanhando o meu canal, os vídeos que eu produzi foram feitos com a GoPro Hero 6 Black. Só que eu tive muito problema, quando eu gravava em lugares que tinha muito vento, ficava impossível de ouvir eu falar alguma coisa, né? Por causa do vento, aquilo a subir e coisa e tal. Então eu pensei assim, nossa, tá muito difícil fazer vídeo, eu preciso de uma câmera melhor. Não que ela seja ruim. Então, eu queria contar um pouco pra vocês o porquê que eu escolhi essa câmera. Eu fui numa loja e eu fui atrás da Canon G7X Mark II. É uma das câmeras mais usadas pelos youtubers, né? Porque que ela tem uma tela atrás, que ela pega e vira assim pra cima. E você consegue se ver na hora que você tá gravando. Ela é uma excelente câmera. No requisito Cybershot, ela ganha disparado. Ela tem uma imagem muito boa. Mesmo no escuro, você filma, fica claro e coisa e tal. Ela faz 60 frames também, pra você fazer aquelas câmeras lentas da hora. E o que que é um ponto negativo naquela câmera que eu encontrei? O áudio. Eu vi a galera no YouTube fazendo umas gambiarra, assim, em cima, assim, da câmera onde tem a entrada do áudio. Eles colocavam uns pelinhos, assim, colavam. Tudo isso pra poder, na hora que o vento bater, assim, interferir tanto no áudio, entendeu? Porque aquela câmera, ela não tem entrada pra microfone. E isso foi um ponto muito negativo pra mim. Que eu já sofria muito com o áudio com a GoPro, né? Quando eu fazia os vlogs com ela. Aí lá na loja, eu encontrei a câmera e tal. Peguei ela, olhei e tal. Fiquei pensando, né? Aí coloquei ela de volta. Aí eu falei assim, deixa eu dar mais um rolé. Porque tem muita câmera, né? Quem acompanha meus stories, eu, de vez em quando eu vou nessas lojas, mostro um pouco. Elas são enormes, as lojas de eletrônito daqui do Japão. Estou dando um rolé ali na seção de câmera, coisa e tal. Eu encontrei essa câmera aqui. Ela é uma Canon EOS X9. X9. X9 é o nome dela aqui no Japão. Mas pra fora ela é conhecida como 200D. Ou CL2. Na real, 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 real mesmo, eu queria muito uma Canon 80D, que é uma câmera fantástica. Mas aí eu fui atrás sobre notícias, pesquisei um pouco sobre ela, né? No Google. E eu descobri que a Canon vai lançar uma sucessora pra ela. Porque ela já tá ficando uma câmera meio velhinha, né? E eu não sei se eles vão anunciar agora no final desse mês ou em novembro. Aí eu pensei assim, ah, eu vou esperar e comprar uma câmera intermediária até lá. Por isso que eu fui atrás da G7X Mark II. Aí eu dando um rolé ali na loja e tal, eu encontrei ela, né? Aí eu comecei a mexer nela, ver a função, o que ela fazia, coisa e tal. Se ela tinha o que eu tava atrás. E eu curti ela. E detalhe, não sei por que ali o setor ali tava com 8% de desconto. Daí, a diferença de preço dela, pra G7X, não era tão exorbitante. E eu pensei, pô, ou eu levo uma câmera Cybershot, que vai ser, ela vai fazer aquilo e apenas aquilo que ela faz. Ou eu levo uma DSLR, que eu vou poder colocar microfone. Eu vou poder trocar as lentes. Bom, eu expliquei pra vocês o porquê que eu escolhi ela, né? E agora eu vou falar pra vocês as qualidades que essa câmera tem. Dizem até que ela é uma 80D, só que mais compacta, mais simplificada, né? Ela tem entrada pra HDMI, se eu quiser ligar na TV pra poder passar os vídeos ou fotos. E ela tem uma coisa muito legal. A tela, ela vira aqui pro lado. E ela roda aqui também. Então eu posso, assim, colocar a câmera aqui, num ângulo legal, que eu não tenho que ficar baixando muito, pra eu poder fazer as gravações. Ou, quando eu vou fazer um vlog, eu posso virar ela ao contrário. Aí eu coloco o gorila pote. E me vejo aqui tranquilamente. Eu me coloco ali no quadro, certinho e tal. E eu achei isso muito da hora, tá ligado? Porque ela fica do lado, ela fica fora. Ela não fica atrapalhando coisa e tal ali. Bom, ela é minha primeira DSLR, né? Eu confesso que eu tô apanhando um pouco, porque é a primeira vez que eu pego uma câmera desse tipo. Que eu posso mexer no ISO, no obturador, na exposição dela, pra poder configurar o vídeo ou as fotos do jeito que eu quiser. Mas eu tô achando bem legal. Essa câmera aqui, ela é bem indicada pra quem tá começando, no mundo dessas câmeras DSLR, né? Quando eu fui comprar ela, tinha uma etiqueta, assim, escrita assim, apropriada pra iniciantes, né? Eu falei, nossa, sou eu, né? Eu não vou ter mais problema com o vento, né? E isso aqui chama... Essa capinha aqui chama gato morto. Daí eu comprei o microfone da Videomic Go. Ele veio com um revestimento, assim, que parecia um espuma, coisa e tal. Só que daí eu optei por colocar essa outra capa aqui, que ela é mais robusta. E quando eu for pra um lugar que estiver ventando muito, né? Porque aqui no Japão venta muito. E ele vai proteger bem o áudio. Vai diminuir bastante os ruídos. E isso é um ponto muito positivo. A entrada de microfone. Isso me fez escolher essa câmera demais. Ela tem vários modos de vídeo, de configuração. Ela faz também. Full HD, 60 frames por segundo. Ela não tem 4K. Assim como a 80D, né? Ela não tem 4K. Ela não grava. Mas eu acho que no momento, pra mim, 4K, eu não vou usar. Porque o 1080 Full HD, pra mim, já tá ótimo. Outro ponto positivo nessa câmera aqui, ela tem as conexões NFC, ela tem Bluetooth e ela tem Wi-Fi. Assim que você pega e tira uma foto, aí você vê se você curtiu, coisa e tal, ou não. Ou você apaga a foto. E você pode mandar ela pro seu celular. Tem um aplicativo da Canon, que você baixa tranquilamente no iOS ou no Android. E você pode, assim que gravar as suas fotos, gravar seus vídeos, você já pode transferir automático já pro seu celular e já postar nas suas redes sociais. O visor é touch, touch screen, né? Tanto é que eu preciso colocar uma película pra proteger aqui. Essa câmera, ela tem uma estabilização de imagem ótima. Eu já fiz uns testes já com ela, já. Gravei mexendo assim, pulando com ela, assim. E ela saiu super bem. Fiz outro teste também. Eu me gravando assim, e pegava algo e colocava na frente. Ela rapidamente já detectava o objeto na minha frente e ela já focava. E eu tirava, ela já voltava o foco pro meu rosto. Ela foca bem rápido. É outro ponto positivo nessa câmera. Além de eu pegar e conseguir comprar a câmera, que tava na promoção. Ela veio com um kit com duas lentes. Aquela que tá ali é a 18-55 e essa aqui é a 55-250. Ela é boa pra tirar foto de lugares distantes, assim. Eu já consegui fazer umas fotos bem legais da lua com ela. Essa paradinha aqui, ó. Ela chama parasol ou protetor de lente. Ela tem uma função que muita gente não sabe, né. Que isso aqui dá uma impressão, assim, tipo, bem profissional pra câmera, né. Pra lente, assim. O que que ela faz? Sabe quando você tira uma foto, assim... Assim, não de frente pro sol, mas perto. Ou lugar que tem muita luz. E na sua foto sai aqueles feixes de luz. Parece até que é bonito, né. Então, aqui ela chama flare. E essa paradinha aqui, protege daqui e lá. Pra suas fotos saírem limpa. Não tem esse espeixe de luz desejado. Expliquei pra vocês, né. O porquê da escolha dessa câmera. E também não foi só por causa do canal. Foi uma escolha minha. De eu querer poder aprender mais, evoluir mais. Eu quero crescer nesse mundo de vídeo, fotografia, né. Só uma câmera DSLR pode me proporcionar uma coisa dessa, né. Eu não sou muito bom, assim, pra falar sobre essas coisas, assim. Mas eu queria fazer um vídeo, né. Explicando por que a troca da câmera, né. Apresentando a câmera. A câmera que foi utilizada pra poder gravar esse vídeo é a câmera frontal do iPhone X. Eu não sei se tá na qualidade legal. E agora eu vou colocar a Canon no tripé. Pra vocês poderem ver a qualidade de imagem e áudio. Então, essa é a qualidade de áudio e imagem que vocês vão ver a partir de agora. E galera, eu tava vendo o vídeo que foi gravado. Que eu usei a câmera frontal, né, do iPhone X, como eu disse pra vocês. E, tipo assim, na hora de falar o vídeo, coisa e tal, assim. Eu fiquei meio que assim, ó. Falando, ah, não sei o que, coisa e pá e tal, entendeu. Saiu meio de lado. Porque eu tava olhando no meio da tela. E não na câmera aqui, entendeu. Foi mal, desculpa. A minha GoPro Hero 6 Black, eu vou usar ela como uma câmera de suporte. Pra poder fazer as gravações. Gravar algum take, assim, dentro do carro. Ou na estrada, ou sei lá. Vou continuar utilizando ela pra tirar fotos também. Que no Instagram eu uso muito ela pra fazer minhas fotos. E ela vai ser uma câmera de suporte, né. Mas a principal vai ser essa aqui. Essa lente 55-250. Eu vou utilizar ela pra fazer algum take, assim, de longe. De filmar ou fechar um close. Fazer umas fotos legais também. Vamos ver, né. Conforme eu vou evoluindo, né. Vou trocando as lentes. Vou vendo qual se adapta melhor ao estilo de vídeo que eu faço. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida sobre a câmera, a Canon ou a GoPro. Deixa aqui nos comentários, aqui. Que eu curto, sim, esse tipo de feedback, entendeu. De eu interagir com as pessoas. Se você curtiu o vídeo, eu deixo aquele like, já. Pra fortalecer o meu rolê. Compartilha aí com um amigo, com uma amiga. Mostra pra alguém, se for do interesse, né. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê no próximo rolê. Valeu, é nóis. Essa câmera que eu tô gravando, esse vídeo. Salve, galera. Bem-vindo. Não. Eu quero dizer... Não, não quero dizer. Pra quem caiu de paraquedas. Começando mais um vídeo hoje. Não, não quero dizer. 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 Tchau, tchau.